A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quaisquer que sejam os argumentos apresentados em favor de determinadas restrições ou proibições, tais medidas em si não podem jamais constituir um sistema social de produção. Segunda, todas as variedades de interferência nos fenômenos de mercado não só deixam de alcançar os objetivos desejados, como também provocam um estado de coisas que o próprio autor da intervenção, do ponto de vista do seu próprio julgamento de valor, considera pior do que a situação que pretendia alterar. Se para corrigir os indiretos efeitos de uma intervenção, recorre-se a intervenções cada vez maiores. Acaba-se destruindo a economia de mercado, substituindo-a pelo socialismo. Terceira, o intervencionismo pretende confiscar o que uma parte da população tem de excedente e distribuí-lo a uma outra parte. Uma vez que esse excedente já tem sido totalmente confiscado, torna-se impossível prosseguir com essa política. As políticas intervencionistas praticadas durante muitas décadas por governo acabaram produzindo os efeitos que os economistas haviam previsto. produziram guerras, revoluções, tiranos opressores do povo ou ditaduras, ditadores, veja, Venezuela, por exemplo, depressões econômicas, desemprego em massa, consumo de capital e principalmente fome. Os doutrinadores do intervencionismo e seus seguidores alegam que todas essas consequências indesejáveis são características inevitáveis do capitalismo. Para eles, são precisamente esses ditados que demonstram claramente a necessidade de intensificar o intervencionismo. Os fracassos das políticas intervencionistas não prejudicam em nada a popularidade da doutrina que lhe serve de base. Ao contrário, ela fica ainda mais fortalecida em virtude da interpretação dada aos fatos. A ideia subjacente a todas as políticas intervencionistas é de que a renda e a fortuna da parcela mais rica da população é um fundo do qual pode ser extraído o necessário para melhorar a situação dos mais carentes. Aquele imposto sobre grandes fortunas. A essência da política intervencionista é tirar de um grupo para dar a outro. Consiste em confiscar e distribuir, em última análise, qualquer medida que expropie os ricos em benefício dos pobres é considerada justificável. Na esfera fiscal, o imposto progressivo sobre a renda e sobre o patrimônio é a mais típica manifestação dessa doutrina. Tributar os ricos e gastar os recursos, assim obtidos para melhorar a situação dos mais pobres, é o princípio adotado pelos orçamentos públicos modernos. No campo das relações industriais, a redução da jornada de trabalho, o aumento dos salários e uma série de outras medidas são recomendadas no pressuposto de que favorece o empregado às custas do empregador. Os métodos utilizados na gestão das empresas estatais nos brindam com um exemplo bastante ilustrativo. Essas empresas, frequentemente, são um fracasso financeiro. Sua contabilidade demonstra a existência de perdas que terão de ser suportadas pelo erário público, ou seja, pagas pelo seu bolso. Pouco importa se os déficits são devidos à notória ineficiência da gestão pública ou se são devidos, pelo menos em parte, aos preços ou tarifas com as quais as supermercadorias ou serviços são vendidos ao público. O que importa é que os contribuintes terão que cobrir esses déficits. Ou seja, quem paga é você. Os intervencionistas concordam plenamente com essa solução. Rejeitam veementemente as duas outras soluções possíveis. Vender as empresas para empresários privados ou aumentar os preços cobrados ao público de maneira a eliminar o déficit. Ou seja, não pode estatizar e não pode trabalhar como mercado. A primeira dessas propostas é considerada evidentemente reacionária, porque contraria a tendência histórica, no sentido de uma cada vez maior socialização dos meios de produção. A segunda é considerada antissocial, porque onera as massas consumidoras. É mais justo fazer com que os contribuintes, isto é, os cidadãos mais ricos, suportem esse ônibus. Sua capacidade de pagar é maior do que a do cidadão comum, que se utiliza dos trens, do metrô, dos ônibus pertencentes às empresas estatais ou, hoje em dia, na parte de concessões. Pretender que essas utilidades públicas sejam economicamente autossuficientes, dizem os intervencionistas, é uma relíquia das ideias retrógradas de economistas ortodoxos. Acabariam querendo concluir eles que as estradas de rodagem às escolas públicas também fossem autossuficientes. O intervencionismo, ao preconizar gastos públicos adicionais, não tem consciência do fato de que os fundos disponíveis são limitados. Não lhe ocorre que sérios argumentos podem ser apresentados em favor da diminuição dos gastos públicos e da carga fiscal. Para ele, quem propõe cortes no orçamento está apenas defendendo os injustificáveis interesses dos mais ricos. É crença popular que os assalariados estão obtendo ganhos sociais às custas da diminuição da renda das classes exploradoras. Os grevistas, dizem, não fazem greve contra os consumidores, mas contra a direção. Não há necessidade de se aumentar o preço dos produtos quando o custo da mão de obra aumenta. A diferença deve ser arcada pelos empregadores. Quando a receita dos empresários e capitalistas é cada vez mais absorvida por impostos, por maiores salários e por outras conquistas sociais dos empregados, e ainda é limitada por tabelamentos de preços, a hora da verdade não demora a chegar. Torna-se, então, evidente que qualquer aumento salarial terá de afetar o preço dos produtos e que as conquistas sociais de cada grupo correspondem integralmente às perdas sociais de outros grupos. Toda greve torna-se, mesmo no curto prazo e não apenas no longo, uma greve contra o resto da população. O sistema intervencionista entra em colapso quando essa fonte seca, desmorona o mito do Papai Noel econômico. Não tem de onde tirar os ricos, não tem de onde tirar. Hoje, temos um exemplo inerente na Argentina, agora, 2022. Estão com as prateleiras vazias, aumento de produtos e empobrecimento da população a olhos vistos. Inflação ultrapassando aos 50% e subindo em ritmo acelerado. O que então faz o governo, como todo bom intervencionista, cria mais ferramentas intervencionistas, e, com isso, onerá ainda mais os cofres públicos, gerando uma bola de neve sem precedentes, que levará à derrocada do país, caso não seja freada a tempo. Intervencionismo na economia moderna é uma forma artificial de conter a inflação e gerar um populismo que não se mantém. Um Estado livre é um empresário livre do Estado e que gera mais recursos para dentro da própria economia. Bom, sei que hoje foi um pouco polêmico. Aqui não é direita nem esquerda, mas é a realidade. Isso é realidade. Não importa para que lado você esteja pensando. Aqui eu vou falar sempre a realidade, eu vou sempre falar a verdade. Eu acho que você merece mais a verdade entender o que é o intervencionismo e quais são os problemas que ele causa. Se quiser estudar um pouco mais, eu acho que é importante conhecer os entraves que o governante mais caro perante a população. Principalmente a população de baixa renda. Para obter em controle, intervir cada vez mais. Pensem, reflitam e vejam suas opções. Quer ser controlado ou controlar sua vida? Até breve, fiquem com Deus. Se quiserem, se inscrevam no canal. Aqui tem muita coisa interessante que pode lhe ajudar. História, empresariado e muito mais. Que Deus proteja sempre de vocês. Que dê sempre um caminho para que vocês possam serem felizes e encontrar a felicidade. Valeu! Tchau! 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 Tchau!